Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Afrâncio, rapaziada, é o seguinte, estamos de volta com mais um vídeo pra vocês aí, dessa vez o One Piece Bounty Rush, e é o seguinte, estamos aqui no dia 1º do 10, beleza, 2024, basicamente, chegou novidades dentro do game relacionadas ao Halloween, né, inclusive a gente tem uma nova Uta aí dentro do game, beleza, que ela é com a versão tipo de Halloween, tá ligado, coisa que eles não tinham feito aqui no game, pelo que eu me lembro, beleza, personagem festivo, né, então bora ver com vocês como é que tá funcionando as novidades aí, E se essa Uta aqui for tão quebrada igual as outras, tá ligado, principalmente aquela primeira vermelha lá, aquela atacante lá que regaça, que ela é forte demais, rapaziada, se eu não me engano, ela chegou antes do Shanks do filme Red, né, chegar, né, ela fez a galera gastar, e cara, ela é muito forte, mano, é muito forte mesmo. Então bora ver com vocês aqui, então, as novidades, rapaziada. Primeiramente, eu tô na versão aqui do PC, beleza, só um adendo pra vocês, eu vou até mostrar aqui, é o seguinte, não caiu nada na caixa de presente aqui do PC relacionado à Liga, beleza, lembrando que eu consegui pegar a Liga S+, aqui no PC, né, porque acabou que eu não joguei muito aqui, porém, no celular eu já tinha pegado a Liga SS, beleza, então acabou que eu peguei a recompensa da Liga SS, pra galera que tava em dúvida, senão vai ter como pegar, tipo assim, duas recompensas, tá ligado, ah, eu vou pegar a recompensa da Liga que eu tô no PC, e mais a do celular, não, mano, vai ser só a que você tiver mais alto, então se você chegar a Liga SS no PC, e tiver, no caso na Steam, né, versão da Steam, e no celular você tiver chegado na S+, você vai receber, então, a recompensa da SS do PC, e só, beleza, só pra deixar bem claro pra vocês essa parte aí, tá, que eu sei que tem muita gente que tá em dúvida como é que tá funcionando os esquemas por enquanto, né, então vou na aba de eventos aqui, se eu não me engano, é a partir daqui, ó, deixa eu ver as datas aqui, ó, dia 27 do nosso, que já tava tendo, aqui também já tava tendo, só pra conferir mesmo, beleza, chegado aqui dos piratas gigantes, beleza, aqui, ó, começando daqui, se eu não me engano, tá, rapaziada, então a gente tem os novos, digamos, visuais, né, no caso do Shanks, eu não sei qual Shanks você esquece, que é o Shanks Barineford ou o Red, beleza, não sei qual os dois que é, e tem a UTA também, cara, essa UTA aqui, é a segunda UTA, beleza, que chegou dentro do game, então a gente pode comprar, então, a roupinha deles agora, com os esqueminha aqui de pontos de temporada, beleza, no caso da Liga ali, beleza, então, bem interessante nessa parte aí, tá, é o seguinte, a gente já tem também um esquema de feliz aniversário, né, Ticket Scout, que esse daqui é apenas comprado, tá, temos esse aqui também que é apenas comprado, beleza, não vou entrar muito detalhes sobre esse esquema aqui, e aqui tem um videozinho da UTA, né, rapaziada, eu vou ver com vocês aqui mais uma vez, só pra vocês ver como é que tá funcionando na personagem, meio por cima ali, né, cara, Beleza, começando aqui então, eu tirei o áudio, tá, só pra não ter perigo de dar algum copyright, alguma coisa aí, beleza, mostrando a temática, né, tem a perona lá atrás, lá, né, da hora pra caramba, que dá certinho essa parte aí com ela de Halloween, e aqui é a UTA, né, rapaziada, versão Halloween, ficou bonito pra caramba, hein, velho, ficou bem legal essa roupinha dela ali, do jeito que ela tá ali, ficou bem bacana, cara, e parece que ela é bem quebradinha, hein, velho, sei lá, mano, tenho a impressão que é, ó, vai brincando, Ah, pode crer, ela joga, tipo, uma abóbora em cima da cabeça do cidadão, o que que você acha disso? Decompensa? Perdoa, eu, perdedor, desculpe, perdedor, aparece a perona ali, da hora, cara, da hora, beleza, então essa aí é a perona, né, versão Halloween, primeiro personagem, pelo que me lembra, festiva dentro do game, se eu tiver errado, você me corrija, por favor, beleza, e é isso aí, cara, vamos ver aqui como é que tá funcionando, então, os esquemas, né, cara, beleza, no caso tem um aniversário aqui, então, é a campanha antes da abração, aniversário da UTA, né, Acho que por isso que trouxeram ela, deve ser o aniversário dela aqui, então, é isso mesmo, ó, UTA's Birthday Celebration, e aqui tem as novidades, né, rapaziada, vamos dar uma dica pra vocês aqui, bem por cima, pra ver se eu consigo pegar alguma coisa importante aqui, ó, Aqui fala, então, que a nova UTA 4 estrelas está aqui, né, com a celebração de Halloween, e aqui tem as campanhas futuras, né, rapaziada, E justamente vai ter um bonde login, missões de evento, que a gente vai ver com vocês daqui a pouco, tem também, no caso, a Exchange, né, do Halloween, beleza, bem legal também, e a Exchange, no caso, o Samuels também, de Bounty Festival, né, da personagem, tem também o Ticket's Coach, do personagem lendário, né, que é ela, no caso aí, beleza, e esse daqui é a venda, né, esse daqui é coisa da loja lá, Pay to Win, Fragments, e também Boost Orbs, que é tudo na loja, né, rapaziada, praticamente isso, se eu não me engano, essa parte aqui, beleza, Rainbow Diamonds, é isso mesmo, Então, aqui temos a personagem, e tem o Samuels dela, rapaziada, tem o Samuels dela, e tem companhia garantida através desse esqueminha aqui, né, Scoot Items, se eu não me engano, né, E tem essa celebraçãozinha aí, tá, esse daqui é relacionado à loja, no caso, deixa eu ver aqui, tá, no caso, digamos que vozes foram adicionadas para o Seguintes personagens, tem também a Perona, né, Trader Bike Piratas, beleza, eles devem ter dado uma atualizada na personagem, né, cara, beleza, Vamos ver se consigo achar o Bonds Login aqui, só para pegar com vocês, porque eu já peguei Bonds Login hoje, tá, vou só achar aqui, Vamos ver como coisa já estava tendo, é porque o Bonds Login acho que foi lá para baixo, mano, ah, é, aqui, ó, então, basicamente, esse que é o Bonds Login que a gente está tendo, então, de, No caso do aniversário dela, né, no caso da luta, porém relacionado à Halloween, né, então tem essas abóboras aqui para a gente pegar, Alguns Bonds Coins também, tem também Battle Points, né, e também uns martelinhos, né, para estar, digamos, trupando medalhas, fechou? Bem legal aí, ah, isso aqui já estava tendo, também já estava tendo, campanhas ativas também, deixa eu ver que tinha começou, isso aqui já estava tendo, né, beleza, Então, cara, vamos direto para as missãozinhas para a gente ver como é que está funcionando, para não ficar um vídeo muito grande para vocês, Que nós temos que ler a Perona também, né, cara, Perona não, eu estou confundindo, mano, eu tenho que ler a luta, cara, é porque mostraram as duas juntas lá, Eu estou meio, meio confuso, rapaziada, então, vamos ver aqui a parte de evento, e esse daqui é relacionado ao aniversário, então, da luta, beleza, E o que temos aqui de bom, cara, tá, aqui vai dar bastante, bastante abóbora, né, velho, interessante, hein, vamos ver se a exchange está interessante, Aqui, abóbora, abóbora e mais abóbora, cara, deixa eu ver se tem alguma recompensa diferente aqui, aqui tem Bot Coin, aqui eu já completei, completei também, Hum, deixa eu ver aqui, challenge, ah, está aqui, eu mando direto lá, pode crer, meio perdido aqui, rapaziada, que faz tempo que eu não faço vídeo de atualização para vocês irem do Bounty Lush, Mas eu acho que cristal, cristal mesmo, vai ter só lá na loja mesmo, né, aqui tem um pouquinho de experiência também, beleza, experiência, É, acho que é mais relacionado a Bot Coin e experiência, cara, não tem muito o que fazer, não, e as, no caso, a abóbora, né, velho, isso que já estava tendo, beleza, Isso que também é relacionado aos Piratas Gigantes que eu já estava tendo também, e a celebração dos 150 milhões de download, beleza, que já estava rolando também, tá, Vamos ver então a exchange como é que está funcionando, ah, tá, vamos ver os itens que tem aqui para nós, cara, é, aqui tem alguns Mugiwarans e tem também a Perona, né, A Perona Defender Azul, ela tem um esqueminha aqui de skill orb para todas as flores, não, está faltando Light, Está faltando a cor Light aqui, ó, tem Dark, Azul, Vermelho e Verde, é, é, essa loja aqui está bem magrinha, velho, não é por nada não, mas está bem magrinha, Isso era o mesmo, cara, está bem magrinho, mas daqui é só através do, do se gastar lá no banner, se eu não me engano, né, cara, aí você pode pegar a Perona, cara, vem aqui e pega a Perona, Imagina, cara, ou se não a Uta, né, nossa, a Uta é um Dark, que é o louco, ela é Dark Runner e troca de, caraca, mano, aí sim, mano, ela tem troca de, esqueci o nome, cara, Tipo assim, passar para atacante, será, vamos dar um dia com vocês aqui, então, vai, tá, interessante, mano, ó, tem um frisão para nós aqui, interessante fazer com vocês aqui, Ah, aproveitar, né, cara, beleza, ó, é, vem interessante, é, veio o Bartolomeu, compensa, Bartolomeu, mano, deixa eu ver aqui como é que está funcionando então a saúde, rapaziada, vamos ver se ela está forte ou não está, ela troca de classe, deixa eu te falar para vocês o nome, ela troca de classe, beleza, Ah, tá, Dark, vamos ver o que que ela vira aqui, peraí, primeiramente, ela começa com um Runner, então, né, rapaziada, ela é uma Runner Dark, fechou? E vamos ver aqui como é que funciona, ah, ela troca para Defender, cara, interessante, e as skills dela, deixa eu ver se troca a skill aqui, Ah, aqui fica tranquilo, né, as duas são iguais, beleza, ah, tá, quando ela está na área do tesouro, ela vai dizer que ela dá um ataque, né, aos inimigos ali, que estão próximos da área do tesouro, e vai causar um dano fixo, a porcentagem de dano com efeito knockback, beleza, ela vai criar uma barreira também, né, próximo ao tesouro, que vai bloquear ataques inimigos e movimentação, ó, interessante, hein, então, é bem legal, cara, bem legal, a skill aqui é mais focada para, tipo, arrancar os caras da bandeira e também, precisa fazer uma proteção em volta ali também, cara, interessante, né, do porco, barba branca, né, beleza, Ah, step 1 aqui, vai tirar 40% então do máximo de vida do inimigo, né, no caso é o dano fixo dela, então, conforme o cara, não importa a vida do cara, tá ligado, se o cara tiver 20k de vida, vai tirar os 40%, entendeu, knockback, beleza, vai ter um, 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 o quê? A barreira aqui é 150% do máximo de HP, ah, pode crer, interessante, e esse efeitura aqui em segundos, ó, da hora esse shield aqui, cara, mas esse shield aqui vai ser na área do tesouro, né, olha lá, vai criar um, um, no caso, um escudo, né, próximo à área do tesouro, que vai bloquear ataques inimigos, então, vai ser para a área do tesouro, cara, beleza, né, cara, beleza, e agora a segunda skill apagada, é um ataque de média distância, que causa uma porcentagem de dano, com a chance de fugir Sing Sing, né, State, se eu não me engano, ela consegue travar os inimigos que nem aquela Uta V1, né, que ela solta aquela skill e trava os caras, se eu não me engano, é esse efeito aqui, é o Sing Sing, né, beleza, ela vai decadear um, um, um ataque de, tipo assim, naquela área ali, mais uma vez aí, com um dano de porcentagem fixa, né, do dano, enquanto a skill é segurada, né, então, no caso, tem que segurar essa skill que parece, né, beleza, é, cada vez que, um tempo, é, um tempo passa, né, no caso, um período fixo ali, ah, se eu não me engano aqui, vão ser criados os doces, né, na distância ali, tá, e se seu aliado tocar nesse doce, vai instalar o HP, ah, interessante, tipo um dano, tipo uma recuperação de vida estabelecida ali, tá ligado, os caras encostam e recuperam a vida, tá, os doces irão desaparecer depois que eles forem tocados, ou depois de um certo tempo, beleza, e o ataque termina depois de um certo período de tempo também, ou quando é skill, é, digamos, depois que você solta ela também, pode crer, será que é, tipo, por exemplo, dando exemplo pra vocês aí, o Oden V1, tá ligado, o Oden V1, quando você usar a skill 1 dele, ele avança e ele faz atrás dele, tipo uma, tipo um vácuo, tá ligado, e se a galera passar naquele vácuo ali, a galera ganha velocidade, no caso aliados, então deve ser praticamente a mesma coisa, né, só que a diferença dela é que ela faz esses doces e a galera encosta e recupera a vida, nossa, interessante, hein, cara, tá, se você tiver disponível a se mover enquanto tá, ah, tá, você permanece, tipo, você pode se mexer enquanto você segura essa skill, tá ligado, é interessante também, você não vai ficar travado, né, e o dano causado aqui vai ser, é, trocado, baseado no máximo, baseado no HP do inimigo, tá, e a quantidade de dano fixo, né, porcentagem aqui, não irá aumentar, ah, se caso for um hit crítico, é mais um, então as duas skills dela causam um dano fixo, entendeu, apesar de porcentagem do inimigo, pode crer, no caso do máximo de HP do inimigo, e ela anulou stakes a frente de tempo também, tá, então é 15%, então, né, que no caso, aquele esquema do máximo de HP do inimigo que ela vai tirar, entendeu, ela vai tirar 15% aqui e uns 40% lá, do restante vida do cara, entendeu, e não vai ser, tipo assim, estacado, tá ligado, 55%, não, se o cara tiver 20 mil, tira 40%, vai ficar 12 mil, se eu não me engano, né, fica 12 mil, aí os 15% vai tirar desses 12 mil, acho que deu pra entender mais ou menos, vai tirar uns 3 mil e o cara fica com 9, tá ligado, você não vai tirar 55% na paulada só, tem que dar uma porcentagem da qual é a mesma coisa, dá, velho, tá, parece que dá qual é a mesma coisa? Ah, não sei não, hein, cara, acho que dá qual é a mesma coisa. Tá, a ativação aqui, a probabilidade de ativação do Sim Sim é 100%, ou se acertar, os caras vão ter esse esquema aqui, ah, eu acho que, é, eu acho que eu confundi aqui o negócio da luta lá, porque a luta, ela trava o inimigo, tá ligado, né, skill, não sei se essa aqui vai travar também não, cara, é mais focado pra ajudar os parceiros, parece, tem que ver lá, certo, como é que vai funcionar, aí tem os steps aqui, vai até 18%, e o cooldown de 63 segundos, né, beleza. Fechou, vamos ver as traits dela aqui então, rapaziada, as traits de Runner e depois de Defender, lembrando que aqui, ó, permanece a mesma coisa aqui embaixo, tá ligado, a trait 1, 2, a trait da personagem, só muda as traits de Runner e Defender, beleza, ó, quando ela tá de Runner então, quando você captura o tesouro, a classe vai mudar pra Defender e vai reduzir o cooldown da skill 2 em 30%, ó, já tem a adição de skill aqui, é, quando seu HP tiver 70% ou mais, vai poder ignorar a captura de tesouro, vai ignorar o inimigo e vai capturar tesouro, tá ligado, só que tem que tá com 70% de vida ou mais, ele vai ter um boost de captura de 50%, legal, hein, cara, isso aqui é muito bom, porque você não precisa necessariamente esperar o inimigo sair da bandeira pra você capturar ela, né, legal, só tem que tá a vida praticamente cheia, né, e Defender, quando tá usando skill 2, a classe vai trocar pra Runner, né, então ela vai ficar trocando de classe meio da partida aí, e reduz o cooldown da skill 1 em 30%, beleza, e quando seu HP tiver 70% ou mais, vai recuperar 50% a mais da gauge do tesouro, né, depois que ele chega no máximo, vai ficar com 150%, né, e também vai ignorar o inimigo e vai encher o refil do mesmo jeito, tá ligado, então, legal, cara, a trait dela aí, a trait interessante, e agora vamos ver como é que ela funciona aqui, as três padrões da personagem, ela anula a slip, né, olha o que tá falando aqui, quando, spawnando, né, tipo, se quando ela aparece, ela adquire defesa, né, no caso, um shield, e a durabilidade é 10% do máximo de HP, e no caso, enquanto tá com o escudo defensivo ativo, os ataques de inimigos serão reduzidos, no caso, como é que é? Beleza, os ataques de inimigos irão reduzir a durabilidade do shield, né, no caso do escudo, beleza? E também, alguma coisa de stager aqui, mano, ah, tá, vai infligir stager no inimigo, em quem atacar você, ah, pode crer, então, o inimigo atacou ela, ataca um shield, vai adquirir stager, né, pode crer, e quando a classe troca, né, recupera a durabilidade da defesa, né, no caso do escudo de defesa em 100%, e restaura essa defesa aí, esse escudo, né, quando esse caso ele for destruído, beleza, e vai ter um boost de defesa 50% por 10 segundos, ó, legal, 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 então quando o tesouro, no caso, quando ela tornara o tesouro, né, na trade 1 dela aqui, ela reduz o dano recebido em 30%, e resiste a stager no knockback, tô louco, mano, e não fala que, tipo assim, é o tesouro do time, tá ligado, do teu time aliado, por exemplo, não, cara, é só dela estar dentro da área do tesouro, ela vai resistir a stager no knockback, legal, cara, e quando estiver atacando o defender, recupera a HP em 3%, e reduz o ataque do inimigo em 30%, caraca, mano, olha que legal, legal, trade 2, quando estiver atacando o inimigo, com o elemento que você é mais forte, ou seja, quando estiver enfrentando um light, né, qualquer personagem light e, vai remover efeitos status aplicados no inimigo, no caso de buffs, né, no século de tempo, e os status aumentados, e também quando essa trade ativa, vai anular efeitos status aplicados no inimigo, e não se aplica a imensibilidade, olha o que eu tô falando aqui também, e quando está atacando o inimigo, na área do tesouro, reduz o cooldown da skin em 3%, e no caso do boost trade dela aqui, aconteceu com a HP 97% ou mais, resiste a Stager, pode crer, cara, foi uma personagem bem interessante, rapaziada, aparentemente, aí, o que ela foi feito pra fazer, ela fazer bem, cara, capturar a bandeira, resistindo a Stager, resistindo a ser derrubada, resistindo também, a ser empurrada, né, por knockback, então, tá capturando bandeira, usando o skill 2, ela vai ter esse esquema a mais, lembrando que tem uma trade dela aqui, que já anula também o esquema de knockback, né, cara, bem interessante, aqui, contra a área do tesouro, reduz o dano de servida em 30% de resistir a Stager, tá ligado, então, ela vai ter esse esquema também, fora da bandeira, né, cara, tipo assim, pela trade número 1, ela vai ter na bandeira, né, o efeito de não tomar knockback, e o outro efeito com o mousep 6, que, deixa eu ver onde que tá aqui, né, skill 2, aqui, ó, depois que usa skill 2, independente de já estar na bandeira ou não, vai resistir a knockback, não vai ser derrubada, vai resistir a Stager também, no caso que é a trocação lá, cara, interessante, hein, é tipo um pose, né, o personagem, quando ele resiste a Stager, se você estiver trocando com alguém na pancadaria, ela não vai ser interrompida, se ela tomar uma espadada, entendeu, legal, cara, o personagem aí, bem interessante, pra capturar bandeira, pra defender, tem uma redução de dano interessante, aumenta defesa, legal, cara, legal, sim, é uma personagem interessante, rapaziada, vamos ver o 2D dela aqui, cara, eu gostei pro caramba dessa imagenzinha dela aqui, vai ficar bem bonitinha, né, bacana, show de bola, gado, gado, então, basicamente, essas são as novidades, rapaziada, então, a gente tem a nova personagem aí, beleza, a primeira personagem festiva do game, pelo que eu me lembre, tá, é a primeira, né, rapaziada, se eu não me engano, é a primeira, tipo assim, tem vários jogos que já fazem isso, tipo assim, o Bleach Brave Souls, traz sempre personagens festivos relacionados a algum evento ou alguma comemoração do ano, tá ligado, exemplo, Halloween, esse ano vai ter algum banner de Halloween no Bleach, provavelmente, como sempre tem, no Naruto também tinha, no NXB, tá ligado, eu creio que no Naruto Mobile deve ter também, né, qual mais jogo tem, eu acho que no CC Awaken eu já não sei se tem, cara, mas tem vários jogos que pegam as temáticas, tipo assim, de comemoração anual, apaziada, as festivas e transformam os personagens de acordo com a comemoração, e agora transformaram a Uta aqui em versão Halloween, cara, e aproveitando também o aniversário dela, né, cara, então foi bem interessante isso aí, beleza, e, cara, eu não sei se ela tá boa, tá ligado, ah, mas ficou bem interessante, hein, mano, lembrando que ela é um personagem que não tem visibilidade e tal, você nem entendeu, mas ela tem uns efeitos que ajudam ela, cara, prozinha, mas ela ficou legal, cara, bacana, assim, né, agora se vale a pena ou não gasta, cara, eu não sei dizer que sei isso, rapaziada, porque, cara, Shanks tá aqui ainda, Shanks Light tá aqui, ó, brabão, esse compensa, cara, esse rapazinho aqui é forte, mano, e aqui, só comprado, né, velho, infelizmente, só comprado, e, o que mais aqui, temos os gigantes, cara, os gigantes são muito bons também, rapaziada, a galera tá falando melhor do Brog do que do Dory, cara, mas eu gostei muito do Dory, cara, muito fero jogar com ele, tá, ele é bem abelonzinho, essa skill dele regaça, cara, se bem que o Dory tem skill bem parecida, né, velho, só muda as três também, muda a classe do personagem, né, cara, e agora a Uta chegou aí também, beleza, durou 32 dias, então, basicamente, dá pra esperar, pra ver se compensa ou não, tá ligado, ver a galera desempenhando com ela no PVP, né, mas, cara, eu ainda sou mais fã da Uta V1, cara, vou até mostrar pra vocês aqui a Uta V1, aí, rapaziada, é essa luta aqui que é quebrada, cara, vou mostrar pra vocês, essa luta aqui, eu acho a melhor, velho, a melhor, tá ligado, eu não sei se essa vai tá melhor que ela, mas acho bem difícil que essa skill dela aqui, ó, essa Don't Cry aqui, ela trava o inimigo e, rapaz, depois ela vai só socando essa espada aqui, velho, tá louca, pelo ano pra cada um, velho, nossa, da hora, vai da hora mesmo, né, e a outra lá que já não é tão, tipo assim, ela é boa, mas não é, acho que essa aqui é melhor ainda, cara, no caso, a outra lá e defenda, se eu não me engano, essa daqui eu acho melhor, tá, mas basicamente isso que funciona, então, rapaziada, eu não sei quanto que tá pra pegar garantia da personagem, deixa eu ver aqui, deve ser o esquema do scout, né, a contagem aqui em cima, 450, e aqui você vai acumulando 8 pontos, né, por vez aí, deixa eu ver se é isso mesmo, aí no ticket, é que não fala do ticket, mano, tá esquecido isso aqui, hein, ou será que não tem como garantir ela, acho que tem que sim, cara, deve ter alguma forma pra garantir ela aqui, olha lá, o scout item, vai lá do, beleza, ah, tá, entendi, então a cada, se eu não me engano, a cada 11x que você faz, você pega 10 fragmentos, né, então você precisa de 500 fragmentos pra abrir a personagem, então, pega 500, 500, não, pega 50 vezes 40, caraca, vai dar uns 800, por cima do diamante, mais ou menos, né, se eu não me engano, pra garantir ela, né, mas eu aconselho a galera a esperar, cara, ver como é que ela vai desempenhar aí, beleza, mas ela não tá quebrada não, velho, tipo, se falar pra vocês, ah, nossa, ela tá muito forte, cara, tipo, ela tá boa, pra o que ela faz, entendeu, mas eu não sei dizer se ela tá quebrada não, tem que esperar um pouquinho pra ver como é que ela vai sair no PVP, né, se ela vai dar trabalho, não, beleza, mas basicamente isso que funciona, então, essa é a luta aí de Halloween, beleza, nela ou não, valeu, é nóis.